Eu gosto de chamar a atenção, por exemplo, um dos primeiros escritos da obra de Arminio, que é, por exemplo, a exposição do capítulo 27 de Romanos. Embora que a minha função não é apresentar mais legésimo disso tudo, a posição dominante na época com o Fio da Orbeza, calvinista superlapsário, era de que Paulo estivesse falando de ver ele mesmo e que aquela fosse uma situação que descrevesse uma pessoa já regenerada. Arminio tomou uma posição totalmente diferente, diz que Paulo não está necessariamente falando dele e que ele não é um homem regenerado, ele não é em causa do problema. E é interessante que os irmãos, naturalmente, têm Bíblia de Estudo aqui, acredito que os irmãos têm Bíblia de Estudo. Alguém aqui tem a Bíblia de Estudo, quem tem que gostar? Se você abrir, como eu tiver curiosidade, você olhar a interpretação do capítulo 7 de Romanos, você vai ver que é exatamente a interpretação de Arminio. Mas, naturalmente, a Bíblia não vai dizer isso. Mas, se você olhar para você, como que a Bíblia de Estudo Pentecostal entende a exposição do capítulo 7 de Romanos? Você vai ver que está totalmente em consonância com a visão defendida por Arminio. Embora as pessoas e nós ainda não consigamos fazer essa sucessão. É a teologia da recuperação. Para você saber que, na verdade, isso nos foi apresentado por outros homens que nós não temos conhecimento sobre ele.